Aê, 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 não tem jeito não aí, só mandei lá um atualizado, na frente de todo mundo, aê, esse é o canal dos fluxo, porra Toma vai, toma vem, hoje eu vou te empurrar, pirocão de trem Eu chamei ela pro empate, ela correspondeu na mesma hora, ela é violenta pro empate, violenta com a chota Toma vai, toma vem, toma vai, toma vem, hoje eu vou te empurrar, pirocão de trem Toma vai, toma vem, toma vai, toma vem, hoje eu vou te empurrar, pirocão de trem Se quiser tocar toque, não quiser tocar escudo, ele pensa em lançar mais um, caralho, filho da puta Toma vai, toma vem, toma vai, toma vem, hoje eu vou te empurrar, pirocão de trem Toma vai, toma vem, toma vai, toma vem Hoje eu vou te, piroco de trem Toma vai, toma vem, toma vai, toma vem Hoje eu vou te, piroco de trem Eu chamei ela pro embate Ela correspondeu na mesma hora Ela é violenta pro embate Violenta com a chota Ela é violenta pro embate Violenta com a chota Eu chamei ela pro embate Ela correspondeu na mesma hora Ela é violenta pro embate Violenta com a chota Ela é violenta pro embate Violenta com a chota Toma vai, toma vem, toma vai, toma vem Hoje eu vou te, piroco de trem Toma vai, toma vem, toma vai, toma vem Hoje eu vou te, piroco de trem Se quiser tá com a chota Não quiser tá com a chota Ele pensa em lançar mais um Caralho, filha da puta